O que é o Neemias? Olá amigos, estamos começando o estudo do livro de Neemias no Antigo Testamento. Lembre de ler a palavra de Deus todos os dias, a fim de ouvir a voz do Pai Celestial. Neemias foi um judeu que nasceu durante o exílio babilônico. Seu nome significa Javé Confortou. Isso mostra quem era sua fonte de força durante as provas do exílio. Por ter sido criado em um lar piedoso, ele demonstrava uma grande preocupação com Jerusalém. E esse é o tema principal do livro que leva o seu nome. Desde o tempo de Moisés, o Senhor prometeu que resgataria o seu povo do cativeiro. E não foi diferente no tempo de Neemias. As palavras de Deus, dadas por intermédio do profeta Jeremias, haviam se cumprido à risca nos detalhes. Após 70 anos de exílio na Babilônia, por meio de um decreto, todos souberam que o tão aguardado dia do seu retorno para Jerusalém finalmente havia chegado. Entretanto, como se não bastassem as ruínas deixadas por Nabucodonosor em Jerusalém, uma tentativa de reconstrução do seu muro havia sido frustrada pelos vizinhos hostis, que num primeiro momento tiveram apoio do rei Artaxerxes. Neemias conhecia a profecia. Por isso, ao perceber a condição em que se encontravam seus irmãos, ficou profundamente triste com tanta humilhação. Ele já sabia alguma coisa sobre o que estava acontecendo na Judéia, mas o último relatório que recebeu mostrou que a realidade era muito pior do que ele imaginava. Isso o levou às lágrimas, que é um profundo sentimento de luto. Mas ele não ficou apenas lamentando, chorando. Ele decidiu jejuar e orar. Ao recapitular a história, na história aos feitos de Deus por seu povo, Neemias clamou por suas promessas. Em sua prece, ele disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Essa afirmação indica que Neemias era conhecedor da história, conhecedor da herança e também conhecedor da esperança do povo de Deus. Neemias estava seguro de que a Escritura era confiável e, na situação em que seu povo se encontrava, a melhor saída era suplicar pela continuidade do cumprimento das promessas divinas. Por isso, Neemias apelou à palavra de Deus e clamou pelo perdão dos seus pecados, dos seus próprios pecados e dos pecados da sua nação. Em resumo, Neemias foi verdadeiramente um homem consagrado a Deus, fez das promessas do Senhor o norte e a direção para suas próprias expectativas e o propósito de sua vida. E, nesse contexto, a angústia que ele sentiu ao perceber que a obra do Senhor estava em atraso mostra quão zeloso ele era para com o nome e para com os planos de Deus. Em quem e no que você baseia suas expectativas? Como você se sente quando vê o atraso na obra do Senhor? Assim como Neemias foi chamado para sonhar os sonhos de Deus e para realizar a obra de Deus nos seus dias, nós cristãos hoje também recebemos um direcionamento e uma missão para cumprir. Devemos, como Neemias, jejuar, orar, pedindo orientação e força para fazer o trabalho que Deus tem para nós neste tempo. Clame ao Senhor a fim de que você entenda a obra de restauração que Ele tem para você realizar. Pense nisso com carinho. Um ótimo dia para você e sua família.